E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Call of Duty Mobile O vídeo de hoje tá sensacional, que eu vou tá trazendo a dica pra vocês, topzera demais Que eu sei que tem muita gente que sabe, mas também tem muita gente que não sabe Que tá começando agora no jogo, beleza? Que é como você participar dos eventos aqui, e ele vem abreviado E você fica perdido aí, até localizar, pô caraca, onde que eu jogo aqui pra conseguir, beleza? Mas antes de começar aqui, eu gostaria muito de pedir pra você se inscrever no canal E assistir o vídeo até o final, porque a dica é topzera demais Você vem aqui ó, desafio de jogos de armas, tá? Aqui tem vários eventos aqui pra vocês, beleza? Desafio contra todo, você clica aqui ó, vai até o dia 17, tem que se ligar nessa parada aí Aqui eu não fiz nada ainda, só resgatei esses aqui Mas falta jogar duas partidas aqui, eu tenho que vencer uma Tenho que jogar duas aqui pra ganhar a caixa E ganhar essa moeda aqui, tá galera? Essa moeda gratuita no jogo aí, tá? Que dá 100, você joga uma partida só e você consegue Mas eu quero falar desse aqui ó, desafio de jogos de armas Que eu achei topzera demais Que conforme você vai matando os inimigos, você vai trocando de arma Cara, você vai pegando Eu não sei se você pega a arma que ele tá utilizando Ou é aleatoriamente Mas pra mim, acho que é as armas que ele tá jogando Beleza? Você clica aqui ó, tá vendo aí ó Pra mim só tá faltando jogar uma partida desse JA Aí vem pra você o JA E você fica, caraca, como é que eu faço pra jogar esse jogo aqui, cara? É muito simples Vamos entrar aqui ó, vou colocar I Você coloca em I, beleza? Aí você vem aqui ó, jogo de armas aqui ó, clica aqui Beleza? Aí vai aparecer pra você a tela principal aqui É aqui ó, em destaques, tá? Jogo de armas Tá? Significa JA J do jogo E A de armas E aqui ó, CT É aquele outro modo lá Que é contra todos, beleza? Vamos colocar aqui ó Beleza? Show de bola Vamos botar aqui Vamos botar um confirmar aqui Vamos pra partidinha aqui Vamos ver como é que a gente se sai aqui, galera Tomara que eu peguei as galeras do meu nível aí Que o Tubarão tá aprendendo ainda Mas tá pegando as manhas, entendeu? E vamos que vamos Vai botando um like aí que o Curu vai comer Ó, pegamos vários veterano aí ó Veterano, tudo veterano 1 É, tudo no meu nível aí Tudo veterano 1 Vamos ver Às vezes o cara é veterano Mas os caras jogam pra caraca, né? Copadinho, né? Beleza, toma aí ó Beleza, show de bola Vamos ver qual é É... Não dá nem pra gente testar a arma Aqui pra gente ver se a arma tá top ou não Beleza? Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá que o Curu vai comer Ó, já tem um caranguinha ali ó Meu jogo já deu uma travadinha aqui ó Beleza, show de bola Já vou pegar ele por aqui ó Ó Ele nem me viu, galera Ele nem me viu Beleza Opa, já tá atirando no tuba? Beleza, show Opa, não, matei ele A arma Beleza, show Já matei dois aqui ó Já trocou de arma Tem um puto aí me atirando Pelas costas, né seu puto? Ele se escondeu ali ó Boa, já era Capotou Capotou Toma um de 12, galera Toma um de 12 Então tem que se aproximar dos caras Tem que se aproximar dos caras Beleza Vem pulando aqui Vem roxando o tuba É moleque Não pode tomar pelas costas, né Porra Toma seu puto Toma Ó Ó Toma outro Toma aí ó Parceiro Cai Cai pro tuba Toma Capotou Parceiro Ah Já era Toma moleque Tomou bonito aqui hein Rapaziada Vamos lá Vamos lá Vamos passando por aqui galera Vamos passando por aqui Ah Pegou desprevenido Moleque Tomei primeiro ainda Mas Mas tem muita coisa ainda pra acontecer hein galera Tem muita coisa ainda pra acontecer Beleza Show de bola Vambora aqui Rapaz O cara tá errando tiro pra caraca malandro É seu puto Boa Capota aí parceiro Capota aí pro papai Capota aí Vambora Vamos ver se a gente consegue pegar ele daqui galera Cá Moleque Toma Isso aí Vamos dar a camperada aqui ó Toma no cucurucu Toma parceiro Toma que aqui é tuba malandro Tome segundo galera Tome segundo Ah Me matou na faca Safado Segundo galera Mas valeu Valeu 140 pontos Também não foi muito bem não Na outra que eu joguei Eu fiz 180 Fiquei segundo também Mas caraca Na faquinha aí Que vergonha Moleque Tomou lá Maluque Tem um bagulho Tubarão também É brabo né Tubarão também Então rapaziada aí ó Ficamos em segundo aí Vamos lá mostrar pra vocês Se a gente completou aquelas emissões lá Tá vendo aqui ó Chegamos aqui Vamos lá no entrar aqui Tá vendo aí ó Completei duas partidas Vou resgatar aqui ó Então Vamos pegar uma caixinha aqui Show de bola ó Tá vendo aí ó Limpamos geral aqui O desafio de armas Agora depois eu vou focar o que? No contra todos aqui Que eu não joguei cara Eu não joguei contra todos Beleza? Então eu espero que tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui